Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo de preparativo pra vocês, porque a minha prima vai casar agora dia 23 de maio e eu pedi a autorização dela pra eu poder gravar esse vídeo dos preparativos pra vocês e ela autorizou. Então, não serão muitos vídeos, eu acredito que será esse vídeo que está passando hoje, mais alguns três vídeos pra mostrar tudo pra vocês, porque já está muito em cima da data do casamento dela. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês acompanhem. O estilo do casamento dela será o estilo borrochique, que está sendo super, super, super usado, que é aquele estilo que mistura vários outros estilos, na verdade. Mistura o hippie com o coutrin, com o lado romântico também, até algumas peças ciganas. Foi daí que surgiu o uso das franjas, o uso daqueles vestidos mais soltos, com tecidos mais leves, e está sendo muito usado em festas, pra uso de roupas no dia a dia e também ensaio fotográfico. Porque, como eu falei pra vocês, tem esse lado romântico também. E aí, esses vestidos soltinhos, com tiaras de flores na cabeça, estão sendo super, super, super usados. Eu espero muito que vocês gostem desses preparativos. Hoje eu vou mostrar pra vocês somente o convite dela, que já está pronto, que eu já entreguei pra ela na sexta-feira e ela já está distribuindo, porque está, assim, contagem regressiva. Ela vai casar no civil e vai fazer apenas esse almoço pros familiares. Então, vai ser algo, assim, mais íntimo, né? Só pra família. Só que eu estou fazendo os personalizados e a minha tia vai fazer uma decoração pra que ela possa tirar fotos também, né? Porque, gente, ela não queria fazer nada muito assim. Não queria nem pôr decoração. Só que é uma dica que eu dei pra ela. Olha, depois que passar, casamento é uma vez na vida. Depois que passar, você vai ficar arrependida de não ter nem umas fotos mais arrumadinhas, assim. Então, nem que seja uma mesinha de bolo ali, faz pra poder tirar a foto. E é a dica que eu dou pra vocês também. Por mais simples que você, que seja o seu casamento, assim, tire fotos. Arruma um lugarzinho ali, bonitinho, pra você poder tirar a foto, porque são as fotos que vão ficar pro resto da vida. O estilo do casamento dela será esse, borro chique, que é esse estilo mais leve, cabelo. Eu até vim, assim, mais ou menos no estilo, que é o penteado bem despojado, como se você tivesse feito em casa mesmo, uso de tranças, ele prendidinho, assim, pra deixar mais romântico, abusa nos acessórios, a maquiagem é bem iluminada, mas com um olhar bem, assim, não muito forte, mas algo que marca. Então, esse é o estilo que é usado na maquiagem e também nos cabelos. Eu vou fazer um post no blog a respeito desse estilo que eu estou apaixonada, gente. Apaixonada mesmo. Então, pro casamento, nós vamos fazer a adaptação pra festa dela e eu espero muito que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês o convitinho dela. O convite dela ficou desse jeito aqui. Um coração em 3D, com o convitinho escrito aqui no meio, um laço e eu coloquei três florzinhas. Esse convite aqui, a ideia original, não é minha. Eu assisti o vídeo dos preparativos da filhinha, da Fabi Bezerra. Fabi, um beijo. Da Sofia. E ela fez esse convite. Só que o dela, como é aniversário de um ano e o tema foi borboleta, ela fez no formato de uma borboleta. Então, eu fiz as adaptações pro casamento da minha prima, no caso, o coração. E as florzinhas, assim, pra puxar pro estilo também, que é essa coisa mais romântica que eu falei pra vocês, o uso de flores. E dentro do convite, eu também usei o fundo floral, que ficou desse jeito aqui, na bordinha. Eu usei o uso floral nas cores do casamento, porque nós vamos usar muito o rosa, o azul, que foram as cores predominantes que ela escolheu. E vamos também colocar algumas adaptações, porque nesse estilo, se usa muito o caramelo, nós também vamos puxar um pouquinho pro dourado, e serão essas as cores do casamento dela. Então, o convitinho de dentro ficou assim. A minha prima também chama Amanda. E ficou. Amanda e Eugênio convidam para um almoço em comemoração ao seu casamento. Dia 23 de maio de 2015, às 10 horas. E o endereço da onde será o evento. Então, ficou assim, gente. Gente, amei esse convitinho que a Fabi fez, fiz as minhas adaptações. E ficou assim. Eu escolhi a cor craft, porque nós vamos usar muito rústico, porque também faz sentido nesse estilo. E é isso. Eu espero que vocês gostem. No próximo vídeo, eu venho com alguns personalizados, que eu irei fazer. E aí, no dia do casamento mesmo, eu mostro pra vocês a decoração. Que é a minha tia, que inclusive ela é parceira aqui do canal, que está fazendo. Gente, um beijo no coração. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.